Oremos, soberano Deus, Pai Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu oro, Pai, pela vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, que neste momento, que só venha visitar o lar dela, o lar dele. Pai, em nome de Jesus, derrama as Tuas bênçãos dentro desta casa. Papai querido, em nome de Jesus, repreenda todo o mal, todo o espírito ao contrário. Pai, em nome de Jesus, eu oro ainda pela vida desta pessoa que está precisando de uma vitória, precisando de um milagre. Meu Deus, Tu conhece a vida da Tua filha e do Teu filho. Pai, em nome de Jesus, entro com providência neste momento. O Senhor é Deus do impossível, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Papai querido, eu oro agora, neste momento, pedindo as Tuas bênçãos, pedindo a vitória da minha irmã, do meu irmão. Pai, em nome de Jesus, abençoa poderosamente a vida espiritual. Abençoa a vida sentimental, abençoa a vida profissional. Abençoa esta casa, Pai, cubra esta casa com o Teu sangue, em nome de Jesus. Papai querido, ainda ora ainda, Pai, se tiver alguma pessoa enferma que está ouvindo esta oração. Que no nome de Jesus, Pai, que dor na coluna, ansiedade, depressão, vem cair por terra agora, em nome de Jesus. Papai querido, eu Te amo, eu Te adoro. Eu oro nesta manhã, Pai, aleluia, crendo na vitória e no milagre da minha irmã, do meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.